Eu quero mostrar para vocês hoje uma poderosa técnica monge dos monges para que você possa aprender a controlar os seus pensamentos negativos. Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma dica natural de saúde emocional. Se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal aqui todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional para que você possa aprender a ficar bem emocionalmente. Então se você está passando por alguma situação difícil, se você está passando por alguma questão complicada emocionalmente se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber todos os dias dicas, técnicas e terapias que vão te possibilitar ficar bem emocionalmente. Antes de rodar a vinheta eu quero que você comente aí abaixo. Os pensamentos negativos, pensamentos ruins têm te atrapalhado no seu dia? deixe aqui nos comentários para que eu possa saber e agora roda a vinheta! E os abraços de hoje vão para a Rafaela Barros que falou Tenho muita gratidão por esse canal, me ajudou bastante. Deus te abençoe Joel Everton, que você possa ajudar outras pessoas que passam por esse problema de ansiedade. Estou bem melhor, graças a Deus! E um abraço também para Maria Pereira que falou Bom dia meu querido, só tenho a agradecer, você é um anjo! Muito obrigado a todos pelo carinho, pelos comentários, pela motivação que vocês trazem para que a gente possa continuar esse trabalho. E você também pode me ajudar, ajudar outras pessoas a ficar bem emocionalmente, a conhecer esses conteúdos, que é o meu intuito ajudar cada vez mais pessoas. Você só precisa curtir, compartilhar, comentar e se inscrever para o YouTube entender que o vídeo é relevante e mostrar esse vídeo para outras pessoas que estão precisando. Combinado? Bom meus amigos, eu quero explicar para vocês hoje qual a forma que os monges lidam com a questão dos pensamentos. De forma nenhuma eu quero te explicar meditação budista ou meditação dos monges e yogas. Não, não é nada disso, eu também não quero te mostrar como você se transformar em um monge. Não galera, não é nada disso, não tenho essa pretensão. Eu quero apenas te mostrar sobre como o conhecimento dos monges pode te ajudar a ficar bem emocionalmente e a controlar os seus pensamentos. Porque eles têm um outro tipo de visão sobre os pensamentos negativos. É uma cultura completamente diferente da nossa e que esse intercâmbio de conhecimento pode te ajudar a entender melhor a questão dos seus pensamentos negativos. Porque hoje o que acontece? Você, quando tem um pensamento negativo, você acaba se incomodando muito com esse pensamento, não é verdade? Você acaba embarcando nele, dando atenção. E quanto mais você embarca e dá atenção para esse pensamento, mais ele aumenta e mais ele te atrapalha. Ou então as pessoas querem expulsar o pensamento, tirar o pensamento de dentro da cabeça. Mas por incrível que pareça, quanto mais você tenta tirar um pensamento da sua cabeça, mais você foca nele. Já prestou atenção nisso? E eu sempre faço essa brincadeira aqui nos meus vídeos. Não pense agora. Eu não quero que você pense agora. Não é para pensar em um elefante cor-de-rosa com saída de bailarina. Não é para pensar nesse elefante cor-de-rosa. Não pense. Provavelmente você veio à sua mente a imagem de um elefante cor-de-rosa. Ou seja, quanto mais a gente quer tirar um pensamento da mente, mais a gente foca nele também. E eu sei que essa questão dos pensamentos negativos são uma das principais queixas das pessoas ansiosas. Porque na maioria das vezes tudo começa com pensamento. Pensamento causa medo, que causa sintomas, que causa mais medo, que traz mais pensamentos. Então esse ciclo, que inclusive eu desenhei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, siga lá, arroba Joe Everton Rodrigo. Porque tem conteúdo lá também todos os dias para que você possa potencializar e te ajudar a entender melhor sobre essas questões que acontecem. Então tá. A nossa visão aqui é quando temos um pensamento, damos atenção a ele, entramos nele, nos identificamos com ele e sofremos por conta dele. Aquela imaginação se torna como se fossem nós mesmos. Nos identificamos com esse pensamento. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. É a nossa visão hoje aqui. A questão dos monges, eles encaram os pensamentos de uma maneira completamente diferente. Eles encaram os pensamentos como algo que não sou eu. Ok? Para começar, eu não me identifico com esse pensamento. E quando eu não me identifico com esse pensamento, ele não me atrapalha. E qual a melhor maneira de eu não me identificar com esse pensamento? É observar esse pensamento sem entrar nele. Supomos que venha à sua mente agora um pensamento de que você está doente. Naturalmente, com as crenças que nós temos atualmente, o que você ia fazer? Você ia embarcar nesse pensamento. Esse pensamento iria atrair outros pensamentos. Você iria formular mil e uma estratégias sobre esse pensamento do que vai acontecer e do que não vai. Nessa outra visão, não. Você teve o pensamento de que você vai ficar doente? Você aceita ele, mas não embarca. Você simplesmente observa esse pensamento na sua cabeça. Deixa ele lá. Deixa ele fazer o papel dele. Ok, pensamento que eu vou ficar doente. Observa sem embarcar. Essa é a técnica que os monges usam para meditar. Para não se distrair na meditação. Eles se concentram em um ponto e os pensamentos que vêm à mente, eles observam simplesmente sem se identificar e sem embarcar nesses pensamentos. É uma técnica muito poderosa que precisa ser treinada, tá? Vale lembrar que você está há meses ou anos sofrendo com esses pensamentos e reagindo da mesma maneira. Para que você possa mudar a maneira de agir, leva tempo e leva treino também. Então, treine observar os seus pensamentos sem se identificar com eles e você vai aprender essa poderosa técnica para controlar os seus pensamentos negativos. Mas veja bem, não é fazer hoje e daqui a uma semana novamente e daqui a um mês novamente. Não. É todos os dias não se identificar com os pensamentos negativos que vinherem à sua cabeça. Ok? Teste e depois volte aqui e comente. Daqui a duas semanas fazendo isso, volte aqui no vídeo e comente se deu certo para você. E se você quer orientação, quer aprender mais como controlar suas ansiedades, medos e depressão, pensamentos negativos, clique nesse link que está aparecendo na tela. Ou chame nesse número de WhatsApp que eu vou conversar com você, vou te direcionar sobre o tratamento método CDA, vou entender melhor o seu caso e a gente vai formalizar um modo de tratamento para que você possa ficar bem emocionalmente. O método CDA pode ser feito online e presencial, pode ser feito fora do Brasil, que temos clientes em outros países. E você pode começar hoje mesmo que ainda temos algumas vagas disponíveis. O suporte sou eu mesmo que presto. É um tratamento natural para ansiedade, pânico e depressão. Chame lá no WhatsApp para que você possa saber mais. Na descrição do vídeo tem tratamentos, treinamentos e remédios naturais. E amanhã, a meio dia e 15, tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa desse conteúdo. Por hoje é isso. Forte abraço do Jovemton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.